Oi pessoal, eu sou a Beatriz, sou biomédica firmada aqui pela escola e habilitada em genética e também faço doutorado aqui no nosso programa. E no vídeo de hoje a gente vai falar de genética, que é o assunto que eu domino mais, né? E é um assunto também que gera muita curiosidade e muitas dúvidas. E pra ajudar a esclarecer, hoje eu trouxe pra vocês alguns mitos e verdades sobre genética. Bom, eu vou fazer meio que uma dinâmica aqui com vocês, vou falar as frases e aí eu espero vocês, né, terem a reação de achar se é mito ou verdade. E depois eu gostaria que vocês colocassem aqui nos comentários sobre todas as frases, quais vocês achavam que eram mitos e quais vocês achavam que eram verdades. Bom, primeira frase, né? Se os meus pais têm uma doença genética, eu certamente também terei? Gente, essa frase é um grande mito, né? Embora a gente tenha os pais com uma doença genética, isso aumenta sim o risco de você desenvolvê-la, né? Mas não significa que você terá com certeza. Porque a herança genética, ela é complexa e depende de muitos fatores. Incluindo quais genes a gente vai herdar de cada um dos pais, né? E como esses genes vão interagir com o ambiente. Então, os seus pais terem uma doença genética pode aumentar o risco de você ter, mas não necessariamente você vai herdar esses genes e vai ter essa doença. Bom, agora pra frase 2. Gente, essa é verdade. Por quê? Porque os genes idênticos, eles se originam de um único óvulo fertilizado que se divide em dois. Então, é uma única célula que durante as divisões celulares que ocorrem durante a gravidez, né? Essa célula vai se dividir em duas, mas ela vem da mesma célula. Então, ela vai ter exatamente a mesma carga genética. Só que, no entanto, né? Ao longo da vida, mesmo você tendo o mesmo código genético, esses genes vão ter algumas diferenças, principalmente pela socialização e pela influência do ambiente. Bom, agora pra frase 3. Herdamos exatamente a mesma quantidade de informação genética de cada um dos nossos pais, do nosso pai e da nossa mãe? Bom, gente, esse é um mito. Porque, embora a gente receba metade do nosso DNA de cada um dos nossos pais, isso não significa que a gente vai receber a mesma quantidade de informação genética dos dois. Porque, por exemplo, o cromossomo X, ele carrega muito mais genes que o cromossomo Y. Então, por exemplo, se você for um homem, você vai ter uma quantidade de informação genética muito maior vinda da sua mãe do que do seu pai. Mas, se você for mulher, você pode herdar mais genes do seu pai ou da sua mãe. E, além disso, existem regiões do DNA que também podem ser dadas de maneira desigual devido à recombinação genética. Bom, frase 4, gente. Os homens herdam a calvície apenas das suas mães? Bom, gente, essa frase também é um mito e é muito comum. Porque o gene da calvície, um dos genes padrão da calvície que a gente vê, é localizado no cromossomo X. Então, os homens herdam o cromossomo X diretamente das suas mães. Porém, outros genes em outros cromossomos herdados de ambos os pais também podem influenciar na calvície. Isso significa que a calvície pode, sim, ser dada pela mãe, mas também pode ser dada de ambos os lados da família. Agora, a frase 5. Isso é verdade, gente. Algumas doenças genéticas, elas resultam de mutações espontâneas que ocorrem durante a nossa vida. Então, não necessariamente essa mutação vai ser passada para os meus filhos. Porque elas podem ocorrer devido a diversos fatores. Como, por exemplo, exposição à radiação, substâncias químicas e, simplesmente, erros durante a replicação do DNA, que acontece muito. Isso significa que uma pessoa pode desenvolver uma doença genética sem ter um histórico familiar dessa condição. Agora, a frase 6. Mutação genética pode ocorrer espontaneamente? Isso é verdade, gente. Nem todas as mutações vão ser herdadas dos pais. Algumas ocorrem espontaneamente durante a divisão celular. Então, o DNA é copiado e ele pode ser copiado errado e não ter esse mecanismo de correção. E essas mutações, elas podem ser neutras. Elas podem não causar nenhum efeito que a gente consiga ver, né? Ou elas podem ser benéficas ou prejudiciais. Então, as mutações, elas também são uma fonte genética, uma fonte de variabilidade genética e são essenciais para a evolução. Então, a gente, através das mutações, a gente permite que as espécies se adaptem ao longo do tempo. E assim, né? A seleção natural vai selecionando as mutações mais benéficas para o desenvolvimento das espécies. Frase 7. A engenharia genética é perigosa e deve ser evitada? O que vocês acham? Bom, gente, essa frase é um mito também. E é um mito que gera preocupações, porque ele não é completamente verdadeiro, né? O que que acontece? A engenharia genética, como qualquer outra tecnologia, ela pode ter riscos, mas também traz benefícios significativos para o desenvolvimento do ser humano. Como, por exemplo, o desenvolvimento de plantas resistentes a pragas e a produção de medicamentos essenciais, como a insulina. E através da engenharia genética, a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida do ser humano, né? Então, para que ela não seja perigosa, a gente precisa ter regulamentações apropriadas e pesquisas contínuas. E assim, ela vai ser usada de maneira segura e eficaz. E agora, nossa última frase, a frase 8. A cor dos olhos é influenciada por múltiplos genes? E aí? Bom, gente, essa também é uma verdade. A cor dos olhos é um traço poligênico, então ela é controlada por mais de um gene. Genes diferentes, eles podem interagir entre si, pra determinar a quantidade de pigmento na íris, né? Na bolinha do nosso olho. Resultando em uma ampla variedade de cor de olhos, né? Por isso, prever a cor dos olhos em bebê, com base na cor dos olhos dos pais, pode ser difícil. Existe aquele mito, né? Que os pais de olhos azuis sempre vão ter filhos de olhos claros. Ou que os pais de olhos castanhos nunca vão ter um filho de olho claro. Isso é um grande mito. Então, é verdade que a cor dos olhos é influenciada por diversos genes. Bom, gente, esse foi o vídeo dessa semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui quais frases vocês achavam que eram verdades, quais vocês achavam que eram mitos. E se vocês acertaram. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a atenção de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!